E aí galera de Bolu, estou passando aqui para desejar toda a sorte do mundo para vocês amanhã no jogo contra o Ginchabili. Espero que vocês façam um excelente jogo e traga mais uma vitória para nós, para a cidade de Bolu, uma cidade maravilhosa onde eu passei, fiz muitos amigos, na verdade fiz uma família, então tenho muita saudade, uma cidade que eu aprendi bastante, uma cidade que me tratou super bem e que vocês possam trazer esse título, subir para a Série A, subir para a primeira divisão e dar esse presente a toda a cidade, que a cidade realmente merece, os torcedores merecem, o presidente, o treinador, todas as pessoas que trabalham no clube, eu queria mandar um grande abraço, com muito carinho e muita saudade, eu deixo a minha mensagem a todos vocês, tá bom? Uma mensagem de saudade, uma mensagem onde eu passei, fui muito feliz aí, fui muito bem tratado e continuo acompanhando vocês aqui mesmo de longe do Brasil, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus, até mais, tchau, tchau!